Eu digo que vocês vão ouvir as luzes. Vocês estão assistindo o meu diretor hoje em dia. E o meu Deus está abrindo de verdade. E o pastor é uma porta-feira. E o pastor é uma que é em mim. E desta noite, não me diga o meu Deus. O meu Deus está abrindo. Não me diga o meu Deus. Não me diga o meu Deus. O meu Deus está abrindo. São o meu Deus que eu me adorço. Estão nos formos de energia do meu Deus. Eu tenho a presença do meu Deus. Ao meu Deus está abrindo. Ao meu Deus. Ao meu Deus. Agora a porta-feira não vai passar. Eựmμά de palavra para todos. E a Amster Centro da Piscada. E o meu Deus está aberta. E o Senhor está abertada. A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 menos hábito as mãos para adicionar a fila que a gente chegarão. Senhor, eu te perdo para que eu sou fatalizando todo o Espírito Santo. Enquanto a sua palavra é problemática, vai se maldando. Vai quebrando os caminhões, quebrando as portas, quebrando o frio, quebrando os latos, deixando as portas, quebrando as animatícias, Senhor. Quebrando os vaginais, vai se casando, o caminho que eu estou preparado, vai quebrando o meu segundo, o tempo que chegou é o povo, Deus, a obra e assim eu te verso, meu Deus, a obra, eu tomei a grande nessa casa, minha luz é um barco, mas eu paria, meu Deus, a lixo, o meu Senhor, olha a sua palavra que diz, meu Deus, capaz de monstros sobre a cabeça, o meu lugar me transforma, como é que a mesma coisa é que a gente tem, em nome de Jesus, Jesus, ah, e nem, e a Jesus, olha pra cá, por favor, se glória, Senhor, os perigos de Deus, eu estava no momento, disse a momento, eu venho a noite, o monte de Deus a Deus, eu estava no momento, e pedi ao Senhor, uma orientação, e pedi ao Senhor, uma palavra, e pedi ao Senhor, uma revelação, para a gente fazer isso, eu venho a ir, e pedi ao Senhor, eu venho a ouvir, nessa noite, eu vou agarrar um tema, se administratore, para a sua necessidade, eu venho a pegar, nessa noite, uma palavra, falando a respeito, e uma vitória, uma palavra, falando a respeito, de repente, eu poderia pegar, nessa noite, uma palavra, aos filhos, a Itaúra, mil, 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 Deus, 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 Deus. Deus, 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 Deus. Deus, 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 Deus. Deus, 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 Deus. Deus, 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 Deus. Deus, 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 Deus. O John Inglaterra E esse dia que está passando na alma de cruzão É o momento da sua vida toda É o momento quando a gente começa a desacreditar a progresso É o momento que a gente começa a ficar E não tem mais amor É o momento que a gente começa a pensar E não é cheio de vigor É o momento que a gente começa a perceber Será que vai dar certo hoje? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo hoje? Será que vai dar certo hoje? Será que vai dar certo hoje? É o momento que a gente começa a perceber É o momento que a gente começa a perceber É o momento que a gente começa a perceber É o momento que a gente começa a perceber É o momento que a gente começa a perceber É a vontade de dar certo hoje É a vontade de dar certo hoje É a vontade de dar certo hoje É o momento que a gente começa a perceber É o momento que a gente começa a perceber Fundação por Maria O que me leva, me levou. Eu tenho que ser bom, não. Estou dentro das praias. Estou dentro do período. Não se encher. Não se encher. Ameys. Vai me carregar, não se encher. Eu tenho que parece. Eu tenho que ser bem viva. Eu tenho que ser um... Eu tenho que ser bem viva. Eu tenho que ser bem viva. Eu tenho que ser bem viva. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é Deus? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu nunca vi chavar os bons. Eu nunca vi chavar os pecadores. Eu nunca vi chavar os pecadores. Eu nunca vi pôr tudo e tinha, o Mãe vai perder e me vantos. Me tirou os meusus mãos. Me lembrou nesta colada. O meu efeito me alve-a-os me abri-eu. O Senhor vem do Senhor e do Senhor, o Senhor desculpado, o Senhor desculpado, o Senhor desculpado, o Senhor desculpado e o Senhor desculpado. O Senhor começou a falar comigo e o Senhor falou a mais feliz, nessa noite. 30. 40. 40. 40. 40. 51. 55. 41. o teu inimigo fica o seu desfego na tua cabeça cheia dizendo que eu não sou divino dizendo que eu não sei fazer oinguém dizendo que eu não asse bordeiro dizendo que eu não sei o que eu não sei ver o que eu não sei sei ver o que eu não sei esperar voor em ィcei eu não sei a defender por em quem sente får me lida somente Leve sua pressão a grita de saber mais E não importa você E agora que tem uma escolha de homem Eu não tenho que ser minha Não tenho que ser minha Porque tem uma escolha de homem Não tem uma rolinha de homem Não tem um hilo de homem Não tem o seu muito homem Não tem o seu muito nome Não tem o meu muito nome Não tem o seu que vai dar Não tem os valores técnicos Sociais e políticos Dons escolhas mensunhas E o que o Senhor está se abrindo? Quem tem maluco, não tem maluco a vontade, quem tem maluco a vontade, quem tem maluco, não tem maluco a vida, não tem maluco a vida. Eu quero dizer, eu quero dizer, quem sabe, quem escolhe, sabe, ele está salmando a mim, mas eu não preciso saber! Deus é esperto, e nem desculpe, prometo que Deus come aqui! Jesus estava formando o seu vestido, e cheguei agora para o estado, E estão vivendo que já conhece o todo! Música Dizendo o tempo para se alegar e esse não tem o tempo para se alegar e esse não tem mais de 140 reais em 100 minutos, então aquilo que Jesus testemunha, seria para eles mesmos que sempre para o nosso mundo, sempre tem que ser um ponto de tudo, porque para o eu Ah, pode ser notícias, pode ser notícias lindas, amostravam sempre o que explicavam os filhos, não se lembrava de até, porque velho chamava a luz do pão. Algumas pessoas que eram ali, reconheciam quem tinha, reconheciam quem tinha, ela disse que era um milhão, ele foi um milhão, ele foi um milhão, ele foi um milhão, ele foi um milhão dos testes que eu, publicando, era um milhão de praia, o artigo que eles tem que gostar de me publicando, os filhos não eram testes, os filhos não eram esperáveis, os homens mais odiados no reino de Israel, que estavam aqui eles, eram os homens publicados, o artigo que eles fizeram no palúcio, que é o rito das tradições, e que eles, que eles fizeram no prontos, eles fizeram, que eles fizeram de milhão, ele foi um milhão, ele foi um milhão, ele foi um milhão, mas porque eles, que que ele foi um milhão? Porque eles foram esses homens, eles foram abertados, nos foram ferrados, nos foram cerrados, Agora escuta aqui meu irmão Como Jesus filha, é triste E esponha ele, alguém crida a mim, é justo Venha o sonhado, me ligado pra todos se morar Mas por menos o que derra, mas é motivo É preciso que só hora coterar É a vida que vai fazer Já que hoje eu fiz, é o que tinha feito E o melhor que só tinha se achando Depois tinha chato, ela mora aqui quem é o cháro só para c things E quem é o cháro, é o merda de mulher peçada e o poder E o que é a verdade pode fazer dentro da questão da quantição a vergonha doEurope พ for生活 do senhor philosophy vai descansar que você vai e coma que é a mister mas funciona e givesй A dilema de ceder, o meu nome é Pesce os meus, do Senhor a Mestre a Cарт. Estude o vídeo, ralheu, ele 1981, a mídia dos magas e chegada. E19. Temos três tempos e os mestres mais selados, caso nele desp static dá certo olha-nos desse princípio é o seguinte, nós que vejo a minha morte, dizia a minha morte, a minha morte é córcea, a minha morte é desmorte, e essa palavra lhe foi córcea, é assim que dizia, isso dizem que é a mesma nota dívida, amor real, amor real, e Deus diz que é o céu, É te servants, só que na수가 odidas seals die handecheladas a gemaba tes fluidos som e behogden deste amor real m'inum Twenty Él porque vos cantemos a fé dit em do test goles desło ein misceladas usando a tenовых te bezonache ele não unensa perdem o zumo metre cer ми ele não unensa perdem a catena ceis floors E aí 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 E aí